meu deus e ai meu deus salve galera salve cowboys beleza lord brian de volta aqui com o red dead redemption 2 dando sequência a nossa história exclusiva a fazenda de john marston histórias criadas por mim que não existem no jogo você só vai ver aqui a exclusividade do canal galera estamos jogando aqui com o john marston ele está com o filho dele o jack que está dormindo dentro dessa cabana porque no episódio passado a gente acabou tendo que se abrigar aqui fomos abordados por bandidos na estrada e a nossa carroça os cavalos se assustaram e fugiram pra cá pra dentro do pântano galera e a carroça a gente tem que devolver pro senhor pearson é dele então nós estamos em busca da carroça perdida só que anoiteceu tivemos que passar a noite no pântano e fomos atacados por jacarés mas em quantidade absurda você está doido ele está vindo jack jack eu nunca vi isso na minha vida jack e de forma sobrenatural galera não era natural aquilo não pertencia ao mundo natural das coisas diferente daquele jacaré ali que está naturalmente pegando sol é um aqui tem outro ali inclusive essa é uma das áreas que existe mais jacaré que eu já vi na minha vida mas o ataque noturno ele foi sobrenatural e aí galera a gente viu que a gente tinha que passar a noite dentro da barraca dentro dessa cabana aí amanheceu eu vou deixar o jack dormindo ele está dormindo e vamos em busca aí dessa carroça do senhor pearson olha aí ó cobra e é venenosa tá é boca de boca de algodão o que é isso aqui que diabo é isso jacaré é pra caramba vamos dar uma busca aqui nas imediações galera o smoke está aqui vamos pegar o smoke galera o cavalo que eu comprei há pouquíssimo tempo eu nem sei se é melhor deixar o smoke aqui tem jacaré pra caramba também vamos ver se eu consigo subir com o smoke não está querendo subir bem galera eu vou acalmar ele não vou amarrar não vou amarrar pra ele poder fugir qualquer coisa não vou deixar ele em frente a casa foi pulverizada aí a cobra vamos dar uma averiguada aqui na área aqui é a estrada mas a estrada não quer dizer muita coisa é uma região alagada que vive chovendo e a estrada fica debaixo d'água em vários pontos olha aqui por exemplo a estrada é por aqui mas olha isso aqui vamos evitar essa poça olha um buraco aqui o que é isso aqui masculhar ele tem a mão aí coragem uma lagosta pegamos uma lagostinha que é uma lagosta de água doce olha olha de jacaré galera um dois esse aqui está morto parece morto e é filhote também então não preciso me preocupar com aquele pequenininho mais um ali meu Deus olha o barulho que eles fazem aqui aqui tem mais de dez o chão está até meio que tremendo eles estão se movimentando eu estou sentindo isso no chão olha ali olha os filhotinhos vão para a água bem aqui e se cair está morto está morto qualquer um que caia aqui está morto tem cobra tem muita movimentação da água olha ali jacaré vamos ficar meio longe da água estou vendo que tem uma cabana ali uma casa olha aqui outra ali outra ali se não fosse essas pontezinhas eu estava ferrado não chegava aqui então chegamos na propriedade de alguém vamos ver que diabo é isso aqui será que aqui está a carroça do Sr. Pearson vamos com cautela cemitério cemitério muito antigo cemitério muito antigo olha aí no pântano praticamente debaixo d'água opa tem gente ali vamos dar uma averiguada para ver o que é isso não é bom não eu conheço esses homens são os saqueadores de lemone lenço amarelo amarrado no pescoço tem três ali armados ali tem mais um no meio da vegetação é uma casa muito grande ali é pó olha ali mais um uniformizado mais ali atrás com licença isso aqui não está bom não galera isso aqui é o quartel general deles vamos voltar para onde a gente veio em silêncio e apressado vamos tentar sair daqui rápido é muito muito bandido para eu enfrentar ali e aí a fuga é por entre os jacarés olha aí eu não tenho escolha olha o barulho olha quantos deixa eu ver se eu acho a carroça em algum lugar a gente tem que sair daqui o mais rápido possível arma na mão o que é isso aqui parece ser ninho ninho de jacaré o jacaré deitado aqui é isso mesmo é ninho de jacaré olha aí precisa de um café da manhã hein fazer um café da manhã para o jack ovos ovos fritos vamos fazer isso tá aí coletei fica de olho mães jacaré elas cuidam dos filhotes e também cuidam do ninho vamos pegar mais um pouco aqui tem movimento movimento estou sentindo movimento pegar mais aqui rápido bom esse aqui está tranquilo o que é aquilo ali é gigante está vindo meu deus não morre jack meu deus ai meu deus esbarrei em outro meu chapéu ficou para trás não morre finalmente deus do céu que isso cobra olha quanto tiro eu tive que dar nele para ele cair olha o tamanho do monstro mas eu a gente tem que sair daqui rápido mas eu preciso achar essa carroça eu não posso voltar para Rhodes e dizer para o senhor Pearson que eu perdi a carroça dele isso aqui deve valer uma grana boa dente está aí isso vale dinheiro vamos botar aqui no cavalo vou acordar o jack bom dia jack a coisa está feia você nem tem noção do que eu encontrei está logo ali você vai ver o maior jacaré que eu já vi na minha vida olha o couro dele aqui olha o tamanho disso ele apareceu me atacou enquanto eu estava coletando ovos de jacarés então esse lugar aqui é inigualável quando se fala de jacarés é o lugar que tem mais jacaré que eu já vi na minha vida e pelo jeito também tem os maiores outra notícia ruim Jack encontrei ali um acampamento não não é um acampamento é a sede dos saqueadores de demônio então eles estão morando bem ali acampados bem ali e talvez talvez a nossa carroça tenha sido pega por eles a gente precisa é precisa ver se a gente acha essa carroça mas está muito perigoso ficar andando por aí é jack olha o tamanho do bicho que eu matei vem cá inclusive aqui sempre arma na mão tá o que você diz o que você me diz disso jack você não tem noção da quantidade de tiro que eu tive que dar pra matar isso olha o tamanho do monstro é um verdadeiro monstro jack e logo ali é onde estão escondidos os saqueadores de demônio é o covil deles vamos dar uma vasculhada jack pra ver se a gente acha a carroça com os cavalos mais pra cá vamos torcer muito pra que eles não tenham encontrado essa carroça e recolhido porque esses homens aí eles transportam arma munição pólvora eles precisam de carroça então se eles encontrarem a carroça eles vão pegar jack que não vai dar pra passar eu não quero atirar pra não chamar atenção dos bandidos que estão ali corre jack vem 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 correndo vem correndo até as tartarugas são perigosas aqui toma cuidado que essa daí se morder arranca o dedo cuidado jack ali tem uma canoa jack vem comigo com cautela vamos ver se não tem ninguém olhando carroça tá bem ali bem em frente a casa meu deus olha ali ali tem um soldado rápido 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 sobe jack vamos 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 rápido 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 tomara que não atole jack ai difícil vamos lá buscar o cavalo jack rápido vamos vamos ver se dá pra chamar ele daqui smoke vamo jack o smoke tá vindo vamo deixar esse lugar pra sempre vamo smoke vamo smoke vamo smoke vou atirando jac vamo smoke vem smoke Meu Deus, aqui tem bandido também aqui, Jack. Conseguimos, Jack. Estamos na estrada. Vamos para a road. Está aí, a carroça do Sr. Pearson. Recuperamos. O Smoke está aqui. Com licença. Estamos de volta em roads, Jack. Vamos direto até a venda do Sr. Pearson. Vamos direto até a venda do Sr. Pearson. Pronto, estaciona aqui. Chegamos de noite já, hein? Na hora certa, Jack. Vamos amarrar aqui também o Smoke. Deixa eu ver onde é que eu vou amarrar o Smoke, Jack. Deixa o Smoke aqui. Fala com o Sr. Pearson. Pearson, safado. Está aí a sua carroça, tá? Correu tudo bem. É, quer dizer... Tudo terminou bem. Correu bem não, né? Mas consegui vender as laranjas. Comprei meu cavalo. Tem aqui um troco aí para você. Olha aí. Tivemos uns problemas na volta, Sr. Pearson. E... Acabei de enfrentar o maior jacaré que eu já vi na minha vida. Mas isso, a gente conversa depois. E é isso, galera. O episódio de hoje terminou aqui. Episódio da hora. Vimos aí uma cena bem bacana envolvendo o jacaré lendário. Muito obrigado por terem assistido. Lembrando, são histórias exclusivas desse canal. Criadas por mim, tá? Da minha criatividade usando mods. E usando o jogo como cenário, como palco. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, por favor, aquele like. Que é de graça e ajuda o canal, tá? Faz com que o vídeo chegue a mais gente. Muito obrigado, então. Um grande abraço. Até a próxima aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.